Bom, então com esses conceitos novos aí de string, né, e ordenação, tem alguns outros exercícios que a gente pode resolver agora também. Faça um algoritmo ou programa que determine se uma string é um palíndromo, né? Então, o que é um palíndromo, né? É qualquer string, frase, palavra que possa ser lida da mesma forma das duas direções, né? Tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Então, por exemplo, a palavra radar é um palíndromo porque você tanto faz a ordem, a direção que você lê, ela vai ser igual, certo? Rodar já não é palíndromo, tá? Então, de forma geral, né, a primeira letra tem que ser igual à última letra, a segunda letra tem que ser igual à quarta letra, a primeira letra tem que ser igual à enésima letra, a segunda letra tem que ser igual à n menos umésima letra, né? Então, é algo que dá para fazer um algoritmo, um programa, agora que a gente sabe que é possível acessar cada letra, né? Cada caractere da nossa frase, da nossa string, isso aqui funciona para frases, né? Existem frases inteiras que são palíndromos, né? Então, dá para fazer um algoritmo, um programa até mais geral, não só para palavras. Comece com essa ideia de palavras, tá? Suponha, então, você tem uma palavra simples e faça um algoritmo para verificar se ela é palíndromo ou não. A gente já fez algumas coisas parecidas, então eu vou deixar isso aqui realmente como exercício para vocês. No próximo, eu quero um algoritmo ou programa que determine se um vetor é permutação dos dez primeiros números inteiros. Bom, então isso aqui é um probleminha um pouquinho mais interessante. O que é uma permutação, né? É qualquer forma de escrever o mesmo conjunto de números. Então, se eu tivesse os três primeiros números inteiros, um, dois, três, quais são as permutações possíveis? Um, três, dois. Dois, um, três. Dois, três, um. Três, um, dois. E três, dois, um. Então, a gente tem aqui, né? Seis permutações possíveis para os três primeiros números inteiros. De forma geral, se você tem n números, você tem n fatorial permutações daquele número, tá? Daqueles números, aliás. Então, três fatorial é exatamente seis. Dez fatorial é um número muito, muito grande, tá? Então, você até poderia começar a pensar numa abordagem que, olha, recebi um vetor, eu vou gerar todas as permutações dos dez primeiros inteiros e vou verificar se meu vetor é igual àquilo. É uma abordagem. Mas é uma abordagem muito, muito inviável. Até se você quiser conseguir fazer, gerar todas as permutações de um número, de um certo conjunto de inteiros é um exercício bastante legal. Então, suponha que você consegue gerar. Gerei a primeira, é igual ao meu vetor? Gerei a segunda, é igual ao meu vetor? Você fazer isso, você vai estar criando um algoritmo que verifica para n fatorial objetos, potencialmente, né? Porque imagina se você gera nessa ordem e o vetor que você tem é 10, 9, 8, 7, 6. Você só vai descobrir que ele é uma permutação lá na última, na última vez, na última permutação que você realmente conseguiu gerar. Como n fatorial é um número muito, muito grande, o seu algoritmo vai demorar muito, muito, muito para executar, tá? Então, por mais que seja possível essa abordagem, ela é inviável do ponto de vista computacional. Então, você tem que pensar numa outra abordagem aqui. Primeira coisa que eu imaginei é, se o vetor que eu recebi tem menos ou mais, ou uma quantidade diferente do que 10 elementos, já não tem chance dele ser permutação dos 10 inteiros, né? Para ele ser permutação, ele tem que ter 10 posições. Se ele tem o número 12 armazenado nele, ele não pode ser uma permutação dos 10 primeiros inteiros. Se ele tem qualquer número que não é um número entre 1 e 10, ele não pode ser uma permutação dos números inteiros. Então, essa é uma abordagem interessante. Então, é verdade que se não existir nenhum número maior do que 10, com certeza é uma permutação dos 10 primeiros inteiros. Então, são duas coisas diferentes, né? Se existir um número maior do que 10, não é permutação. E se não existir nenhum número maior do que 10? Eu ainda não posso dizer que é uma permutação, né? Eu posso ter um vetor, por exemplo, só com números 1s. Não tem nenhum número maior do que 10 aqui, né? Então, a gente não... Por mais que a gente tenha algumas coisas que a gente possa testar para descartar ser uma permutação, né? Ainda está faltando alguma coisa aqui que me ajude realmente a verificar se é uma permutação. Então, para ser uma permutação dos 10 primeiros inteiros, o que eu preciso? Primeiro, ter 10 números. Segundo, só ter números entre 1 e 10. Terceiro, só ter cada um dos números aparecendo uma única vez. E é isso que a gente ainda não testou, né? Então, se eu tenho um vetor qualquer aqui, eu preciso conseguir verificar se cada número aparece exatamente uma única vez. Então, eu poderia primeiro, né? Verifica se o tamanho do vetor é igual a 10. Tem que passar por esse teste. Próximo teste é verificar se os elementos estão entre 1 e 10. Se passar por aqui, também tem uma chance a mais de ser. E agora a gente precisa verificar se não tem repetição. Se não tiver repetição de nenhum elemento, todos estão entre 1 e 10 e tem exatamente 10 elementos, tem que ser uma permutação, certo? Então, é uma forma de resolver esse problema. E a gente já viu como verificar se um vetor tem uma repetição, tá? Então, esse é um algoritmo que serve, funciona aqui para a gente. Mas eu vou mostrar para vocês uma ideia diferente para usar uma, vamos dizer, uma técnica, talvez, um pouquinho diferente. Esse é o meu vetor de entrada, então, que eu quero saber se o conteúdo dele é uma permutação dos 10 elementos. Eu vou usar justamente um contador, porque eu quero saber se cada elemento aparece exatamente uma vez. Então, por exemplo, eu vou ter um contador do elemento 1. No final, eu quero que ele tenha o conteúdo 1, né? Eu posso ter um contador para o elemento 2. Posso ter um contador para cada um, então. Contador para o elemento 10. Toda vez que... E aí eu percorro o meu vetor, né? Não tem morão de escapar, a gente tem que percorrer o vetor. Se o elemento que está na posição i é o 2, então eu vou lá no contador do 2 e somo mais uma unidade. Se não, é porque é o 3, e aí eu conto para o 3. E aí, no final de tudo isso, eu vou verificar se todos eles têm valor 1 armazenado, né? Se não for o caso de todos terem o valor 1, é porque teve repetição. E aí eu sei exatamente, aliás, qual elemento se repete, né? Então, é uma forma de contar repetição e descobrir exatamente qual elemento se repete. E aí a gente entra num exemplo muito parecido com aqueles das eleições que a gente viu, né? Por que eu vou ter 10 contadores se eu posso ter uma única variável armazenando esses 10 valores diferentes? Então, eu vou ter um vetor, contador, e inicialmente todos têm 0. E aí eu estou lendo aqui o meu vetor de entrada, né? Ah, esse elemento que está aqui é o 2. Então, eu vou lá no contador do 2, mais uma unidade. Ah, esse elemento que está na posição 1 é o 9. Vou no contador do 9, mais uma unidade. Esse elemento que está na posição 2 é o 10. Não tem um contador para o 10, né? Então, aí a gente, é um critério que a gente tem que fazer. Eu vou ter um contador, meu vetor de contadores, aliás, vai ter 11 posições. Só para manter aquela ideia de contador na posição i, tem quantos elementos i aparecem, né? Porque no fundo eu poderia ter usado essas 10 posições também. Só que aí na posição 0 eu vou estar armazenando quantos elementos 1 aparecem. Então, as coisas podem ficar um pouco mais confusas, talvez. Eu prefiro manter assim. Eu vou ignorar que existe essa posição 0, basicamente, né? Olhei aqui, então, tem o elemento 10. Coloquei mais uma unidade ali. Olhei no 3, tem o elemento 2. Ah, então eu vou aqui na posição 2 e vou incrementar. Então, eu vou descobrir que tem repetição, né? Se não for o caso, se for realmente uma permutação, né? Ao fim de toda, de passar pelo vetor A, eu vou ter 1 em todas as posições aqui, certo? Então, eu também não vou formalizar nenhum algoritmo aqui, nenhum programa, porque essas ideias a gente já viu, tá? Para finalizar essa sequência de exercícios, agora que a gente sabe como ordenar um vetor, faz sentido voltar naquelas operações básicas de como fazer busca em um vetor que já está ordenado. Como inserir um elemento no vetor que já está ordenado. Como remover um elemento de um vetor que já está ordenado. Qualquer uma dessas operações, bom, em particular inserção e remoção, elas vão alterar o vetor, né? E para que todo o resto continue funcionando sempre, é bom que elas mantenham o vetor ordenado. O que eu quero dizer com isso, né? Suponha que você tenha um vetor ordenado. E aí você imagina como fazer busca aqui. Por exemplo, suponha que a gente está procurando pelo elemento 4. No exercício que a gente viu anteriormente, né? Se o 4 estivesse aqui, assim que eu encontrasse o 4, eu ia parar tudo e devolver a posição onde ele estava. Se não, só depois que o laço terminasse, só depois que eu percorresse o vetor todo, é que eu ia falar, ó, não está, devolvo o menos 1. Só que se o vetor está ordenado e eu estou procurando pelo 4, se eu cheguei aqui no 7, eu sei que o 4 não vai estar aqui. Porque se o vetor está ordenado e eu já cheguei no 7 e não passei pelo 4 até agora, então eu posso arrumar a minha busca, né? Em vetores ordenados, para elas ficarem um pouquinho mais espertas. Mas elas vão depender do fato dele estar ordenado. Então, suponho que você está nessa aplicação que fica, faz busca, faz inserção, faz remoção, faz busca de novo. Quando eu for fazer, por exemplo, a remove, remove para mim o elemento 11. Se eu remover da forma como a gente estava fazendo antes, que era uma ideia, né? Remove o 11 daqui e passo o 22 para cá. Pronto, deixou desordenado. Agora aquela busca, aquela ideia da busca já não funciona mais. Então, na hora de fazer inserção e remoção, a gente tem que tomar o cuidado de manter a ordenação do conjunto que a gente já tinha. Então, se eu quero remover o 11 daqui, para eu manter a ordenação, eu vou precisar que o 15, o 20 e o 22 mantenham a ordem entre eles também. E para fazer inserção, né? Ah, eu quero inserir aqui o número 5. Bom, o 5, para que essa coisa fique ordenada depois da inserção, o 5 tem que ser inserido aqui, entre o 3 e o 7, né? Então, a gente precisa abrir um espaço aqui para colocar o 5, né? É como se a gente pegasse todos esses elementos aqui a partir do 7, né? E arrastasse eles para a direita para poder abrir um espacinho e colocar o 5 aqui, tá? Só assim que a gente vai manter a ordenação depois que a inserção foi feita. Então, vamos fazer uma discussão agora um pouquinho mais genérica, né? Depois do exemplo, vamos supor que eu quero inserir aqui um elemento Ellen. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é em que posição eu gostaria de inserir esse elemento, né? Bom, mas então quando eu estava nessa situação, querendo inserir aqui o elemento 5 no meu vetor, vou chamar ele de A, Primeira coisa que eu precisei observar é, olha, é nessa posição aqui, aliás, né? É bem nessa posição que eu quero inserir o 5. Por que que eu quero inserir o 5 aqui? Porque o 5, ele é maior do que o 3 e menor do que o 7. Se você observar qualquer elemento de um vetor ordenado, olha para esse. Ele é maior do que o anterior e menor do que o próximo. Eu quero inserir o 5 justamente nessa posição, onde ele fique maior do que o anterior e menor do que o próximo. Uma vez que eu descobri, então, aqui, ah, é a posição I, é ali que eu quero inserir o meu elemento 5. O que que eu precisei fazer, né? Da posição I em diante, eu precisei copiar cada elemento para a sua direita, né? Então, o elemento que está atualmente na posição I precisa ir para a posição I mais 1. O elemento que está atualmente na posição I mais 1 precisa ir para a posição I mais 2. Bom, imaginando dessa forma, então, o elemento que é o 7 aqui precisa ser copiado para cá. Mas se eu simplesmente copio o 7 para cá, eu perco 8. E aí, como é que eu vou copiar o 8 para a próxima posição, né? Quando a gente tem que fazer esse tipo de operação no nosso vetor, então, se eu tenho que arrastar todo mundo para a direita, eu vou começar justamente do elemento mais à direita. Então, o 22 é o primeiro que eu vou copiar aqui para a próxima posição. Agora, o 22 está salvo lá na posição que eu quero ele. Eu posso vir nesta posição aqui e copiar o 20 para cá sem medo. sobrescrever aquele 22 que estava ali antes, tá? O 15 agora pode vir para a posição onde estava o 20. O 11 pode vir para a posição onde estava o 15. E com isso, a gente vai arrastando os elementos um a um sem perigo de perder nenhum. Eu quero manter os elementos que estavam lá antes. E aí, eu posso copiar o 5 para cá. Bom, a gente já viu mais ou menos essa ideia de arrastar um vetor e eu acabei de mostrar também qual vai ser a ideia, né? Então, eu vou percorrer da posição n-1 para a posição i, certo? Então, essa é a minha posição n-1. Eu tenho que acessar todos estes elementos e a cada vez que eu acessar um, eu copio ele para frente. A parte que talvez ainda esteja estranha é como que eu encontro a posição i, né? Como é que a gente descobre a posição i onde eu estou querendo inserir o 5? Bom, como o elemento 5 vai vir parar aqui porque o 3 é menor do que ele e o 7 é maior do que ele, né? A gente observa que o 1 também é menor do que o 5, certo? Então, o que está acontecendo? Olha, este elemento é menor do que o 5, este elemento é menor do que o 5, este... Opa, este é maior. Então, se ele é maior, o meu elemento 5 tem que estar antes dele, né? Imagina que a gente está querendo inserir agora o 14. Olha, este é menor do que o 14, então é um pouquinho mais para frente que eu vou precisar inserir o 14, tá? Este aqui também é menor do que o 14, então ainda é mais para frente. Este é menor, este é menor, este é menor, o 10 é menor, o 11 é menor, o 15... Opa, o 15 não é. Então, é justamente aqui que eu quero inserir o 14. Assim que eu encontrar um elemento maior do que o elemento que eu estou querendo inserir, é naquela posição que eu gostaria de inserir o meu elemento. Certo? Então, qual foi a primeira coisa que a gente precisou fazer? Primeiro, eu vou precisar percorrer o vetor até encontrar uma posição onde a lei fica maior do que o meu elemento. Então, eu não sei exatamente quantas operações eu vou fazer, por isso que eu não posso fazer um laço para aqui, tá? Eu vou começar, então, olhando da posição 0 do meu vetor. E enquanto eu não atingir uma certa condição de parada, eu vou ficar repetindo, vou ficar olhando para o próximo elemento, né? Eu vou procurando pelo próximo. A repetição aqui, basicamente, é você ficar olhando mais uma unidade. Olha para frente, olha para frente, olha para frente, tá? A minha repetição é justamente, olha para o próximo, certo? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Enquanto o elemento que eu estou procurando for menor do que o elemento que está na posição i. Então, olha, ou melhor, ele é maior, desculpa. Então, o 14, ele é maior do que o... O 14 é maior do que 3 ou, né? A gente pode até olhar o contrário que era o que eu estava falando antes. O elemento atual, dado o meu vetor, é menor do que o elemento que eu estou querendo inserir. Então, 1 é menor, 3 é menor, 7 é menor, 15 não é. Então, quando a gente sair desse laço, eu tenho certeza que o elemento que está na posição i é maior ou igual ao elemento que eu estou tentando inserir. Então, é ali mesmo que eu quero inserir o meu elemento. Então, todo esse pedacinho foi só para descobrir onde eu vou inserir o meu elemento. Agora, eu preciso arrastar os elementos que estão na frente. Então, eu encontrei a posição i. Daqui em diante, eu preciso arrastar para a direita. E aqui, eu tenho uma certeza agora, que eu realmente vou ter que acessar todos eles. E como eu tinha comentado, né? Eu vou ter que acessar da direita para a esquerda. Então, para ir variando da posição n-1 até a posição i, e eu vou decrementando essa variável, o que eu vou fazer é... Este elemento que está agora na posição, e aqui eu errei, né? Eu preciso de uma variável diferente para controlar esse novo for, porque o i é a posição fixa lá, onde eu realmente quero inserir alguém, certo? Então, eu não posso usar essa variável aqui, não. Não posso reaproveitar, gente. Tô de tomar cuidado. Então, quando o meu j estiver aqui no 22, eu quero que ele seja copiado uma posição para frente. Então, eu vou copiar ele justamente para a posição j mais 1, certo? Pronto. Com isso, eu arrastei todos os elementos, uma posição para frente, deixando a posição i disponível para colocar o elemento que eu recebi, tá? É claro que isso eu só posso fazer no meu algoritmo se o tamanho atual do vetor não ultrapassou ainda a capacidade do vetor, certo? Então, em algoritmos, a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu declarei lá que eu vou ter mil elementos e já tem mil elementos armazenados, não dá para fazer inserção. Já em Python, a gente vai ter umas facilidades, certo? Então, eu vou fazer uma função bem simples, né? Que vai receber os elementos só. Vou já receber também tudo em uma única linha. Então, o input já vai fazer um split. E vou converter o que eu li no inteiro. Bom, isso aqui, para funcionar, eu vou supor que já vai ser passado algo em ordem para a gente, tá? Se não foi passado algo em ordem, usa o algoritmo de ordenação que a gente já viu como que funciona. E aí você consegue usar da mesma forma essas coisas que a gente vai fazer agora. Então, a primeira coisa é eu vou procurar a posição onde eu quero inserir o meu elemento. Aliás, eu preciso, na verdade, ler o elemento, né? Vou ler ele em uma linha separada. E enquanto esse elemento, ou melhor, enquanto a posição i do meu vetor for menor do que esse elemento, eu quero ir para a próxima posição. Terminado esse laço, eu sei que é na posição i que eu preciso inserir alguém. Em algoritmos, fazia sentido a gente falar de... Olha, está vendo quando esse laço aqui for executar? A primeira vez que ele executar, o j vai valer n-1. E eu vou estar copiando alguém, então, para a posição n, certo? Então, eu estou assumindo, né, naquele esquema que eu tenho um certo tamanho atual e uma capacidade total. E antes de fazer tudo isso, eu testei se esse tamanho era menor do que a capacidade. No Python, isso não vai fazer sentido do jeito que a gente fez. Porque eu criei aqui o meu vetor, ele só tem as n posições, tá? Ele tem 10 elementos, o meu vetor tem 10 posições. Eu não posso vir aqui, por exemplo, e fazer o a na posição len de a receber alguma coisa. Vai dar errado, né? Agora aqui, se a gente for fazer da mesma forma, vamos ver o que acontece, então, né? Eu vou fazer um j em range, variando, então, do tamanho do vetor, len de a-1, até a posição i, decrementando, né? Então, o passo é menos 1. Então, o meu j começa valendo a quantidade do vetor menos 1 e vai decrementando, né? Assim por diante. O vetor na posição j, mais 1, deve receber o que está na posição j. E, depois de tudo isso, o que está na posição i pode receber o elemento, tá? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Primeira coisa que eu vou fazer é imprimir o meu vetor, né? Pra gente ver se realmente vai funcionar. Então, pra cada elemento aqui em range até len de a, vou fazer a impressão do elemento que está naquela posição e tudo na mesma linha pra gente ver como é que fica. Vou colocar aqui já uma coleção de dados em ordem, né? E agora ele está esperando, então, que eu faça a entrada do elemento que eu quero inserir. Então, vamos supor que a gente quer inserir o 10. Erro, né? Olha, você está tentando atribuir algo fora do range da lista, um índice fora do range, né? E é justamente o que está acontecendo aqui. Quando o j valer len de a menos 1, eu vou estar tentando acessar a posição seguinte, mas ela não existe, né? Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer é inserir este, eu quero inserir este elemento aqui numa posição específica. E aí, o Python permite a gente fazer isso, né? Então, eu posso vir aqui a ponto, insert, o elemento vai ser na posição i que eu vou inserir e o elemento é o que me foi passado. Eu insere na posição i este elemento. Vamos ver aqui com... 1, 3, 4, 9, 10, 12, 15. Vamos inserir o elemento 11. Aqui, inseriu. Mas é porque eu achei a posição i onde eu queria inserir antes. Então, estou me aproveitando bastante aqui dessa operação que já insere alguma coisa ali para mim. Então, eu não precisei fazer o... arrastar estes elementos para uma posição seguinte, mas eu precisei encontrar a posição antes também, tá? Então, tem uma troca aí. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Tudo bem? Então, a gente precisa eventualmente usar algumas funções específicas porque senão não vai ter como a gente resolver de uma forma muito melhor isso daqui. Assim, tem outras formas de resolver. Eu poderia ter criado um vetor de um tamanho específico. Eu vou ficar controlando o tamanho dele manualmente. Podemos fazer isso, tá? Já mostrei para vocês que a gente pode simular as mesmas coisas que a gente está vendo em algoritmos aqui. Mas, eventualmente, não tem necessidade, né? Não tem porquê complicar muito mais isso daqui, tá? De qualquer forma, foi um bom exemplo para a gente lembrar que o range pode variar coisas decrementando, né? Basta você colocar aqui que o passo vai ser de 1 em 1 unidade negativa, né? Uma variação interessante aqui seria, né? Dado um vetor ordenado e um elemento, remover um elemento do vetor. Tanto em algoritmos quanto em Python é um exercício interessante de se fazer, tá bom?